A tentação para Natário tem cor morena, cabelos compridos e jeitinho de moleque. O que é que eu sei só quem, Gaté? Mas todo desejo tem seu preço. Tu se deitou com teu padrinho, deitou? Não deitei não, mas só porque ele não quis. De Jorge Amado, tocaia grande. Uma surpresa em cada capítulo. Hoje, depois do Jornal da Manchete.